Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na Web. Famosos na Web. Em entrevista, bailarinas do cantor Leonardo se explicam após polemizar em vídeo. Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Conforme anunciamos aqui no Famosos na Web ontem, segunda-feira 26, quatro bailarinas do cantor Leonardo gravaram vídeo, cada uma em que elas aparecem, criticando a cidade de Serra Talhada, município do estado de Pernambuco. Diante desse acontecimento, vários internautas e moradores da região pernambucana se manifestaram contra as atitudes realizadas pelas dançarinas. E nisso, resolveram tecer duras críticas contra elas, chegando inclusive até em pensar de boicotar o show do artista, que ocorrerá na quarta-feira 28, no Arraiá da Juventude. Desta forma, duas das meninas decidiram se explicar sobre o acontecimento em uma entrevista concedida ao site local Farol de Notícias. A primeira delas a falar foi Monique Souza, de 31 anos, cuja é formada em administração de empresas e bailarina do cantor há quatro anos. De acordo com ela, os tais vídeos foram filmados em torno das 15 horas do último domingo 25, no instante que todas saíram do local em que estavam hospedadas para almoçar. Abre aspas, nós chegamos em torno das 14, 15 horas e fomos procurar um restaurante. Até então, não fomos de ônibus procurando o restaurante a pé mesmo. Geralmente, em dia de domingo, não só aqui, mas em outros lugares tem muito lugar que é fechado. A maneira que eu falei não foi para ela falar mal da cidade. Eu quis dizer que não tinha aberto e que a gente teve que andar para procurar. Isso gerou um mal entendido sobre a gente. Chegamos ontem porque estamos de folga. Viemos para aproveitar mesmo a cidade e conhecer os lugares também. Justificou a loira. Já Paula Mota, de 34 anos, disse que as gravações foram feitas em um momento de diversão com a equipe e que em nenhum momento algumas delas tiveram a intenção de criticar ou prejudicar alguém que mora no local. Abre aspas, a gente sempre brinca. Somos alegres e é o nosso jeito de ser. Morei em Porto Seguro por três anos. Aprendi muito com eles. A gente brinca sempre. Falei que o povo é solidário por provas mesmo. Estávamos na rua e uma senhora nos chamou para comer um feijão com um sorriso de orelha a orelha. Sobre o chuveiro, tem água quente sim no banheiro do hotel. Mas a Monique não sabia ligar e eu achei engraçado e gravei o vídeo. Se alguém se chateou pelo vídeo, eu peço um milhão de desculpas. Meu marido é nordestino. Eu já morei no Nordeste e amo. Fecha aspas. Relatou a morena. Ao final, as duas ainda falaram que houveram muitos comentários grosseiros contra elas nas redes sociais e que também foram até a cidade, com o objetivo de levar momentos de descontração aos moradores da região, juntamente com Leonardo. Abre aspas. Famosos na web, a fama e a TV a qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.